Não dê pérolas aos porcos. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer aqui nesse momento, mas é fundamental que nós aprendamos a escolher melhor as nossas batalhas, a escolher as nossas disputas, as nossas discussões com sabedoria. Tem hora que não vale a pena debater com quem só deseja tumultuar ou te desestruturar emocionalmente. Ué, mas você não criou esse espaço aqui pra tentar dialogar e influenciar aqueles que estão confusos com todas as divergências que existem na sociedade hoje em dia, Gilvan? Sim, meu nobre coleguinha, você está certo. Mas tudo tem um limite. E é importante conhecê-lo para que você não perca a sua sanidade mental no processo ou que as suas palavras não sejam distorcidas e utilizadas contra você no meio de um debate. Fica então comigo durante esse vídeo e nós iremos debater sobre como podemos escolher melhor as nossas batalhas. Então deixe a sua curtida e caso você não seja inscrito, por favor, por gentileza, se inscreve aqui. E no final do vídeo, deixe a sua opinião ou compartilhe alguma experiência sua dentro desse assunto do vídeo. É errado discutir com tolos. E principalmente aqueles que se fazem de tolos. Eles não merecem o conhecimento ou a verdade simplesmente porque eles desprezam ambas. Sabe aquele teu coleguinha que se faz idiota só pra te irritar? Por que eu falo isso? Porque discutir é um desejo carnal. No seu livro A Arte de Ter Razão, ou A Dialética Heirística, Schopenhauer, esse tiozinho com cara de maluco aqui, diz que a perversidade humana nos faz ficar mais preocupados com o fato de ganhar uma discussão ou pelo menos não reconhecer a razão na argumentação alheia do que encontrar a verdade objetiva, o real significado das coisas. E por isso, ele alerta que, para a maioria dos seres humanos, essa deturpação perversa da nossa natureza, de satisfazer a vaidade e de ter a razão, é o que difere a lógica da dialética. A lógica é pura e simplesmente a verdade objetiva, a realidade que existe nas coisas. Já a discussão, não. É a dialética. É a parte de conseguir ter a razão, não que isso tenha comunicação real com a verdade dos fatos. Entendeu? É importante salientar e dizer que a ignorância, ou simplesmente ser tolo, não pode ser confundido nos termos desse vídeo como alguém que não possui conhecimento de algo e deseja aprender de alguma forma. Ou alguém que diverge de você, mas conversa de uma maneira civilizada e lógica. Sócrates, o filósofo, disse uma coisa que entrou para a história da filosofia. Ele disse o seguinte, Só sei que nada sei. E o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Para Sócrates, o conhecimento verdadeiro surgia do abandono do senso comum, pois o caráter particular das nossas opiniões se opõe muitas vezes à universalidade do conhecimento. Ou seja, por vezes é necessário se despir de opiniões pré-moldadas para conseguir entender o ponto de vista alheio, para que, em contraponto ao que você entendia ser verdadeiro, você alcance a realidade das coisas, o verdadeiro conhecimento. Assim, todo aquele que, opinando em algo, sustenta falsamente algum conhecimento, se satisfaz com a mentira e se afasta da verdade objetiva, da realidade que existe nas coisas. O filósofo compreende que é necessário questionar as certezas, as nossas opiniões e os preconceitos. Para Sócrates, saber que não se sabe é preferível a saber mal. Então, nós vemos aqui que o problema não é o ignorante consciente, aquele que reconhece que não sabe de algo e prefere ficar em silêncio ou, para falar, busca o conhecimento, busca aprender, mas sim o ignorante inconsciente. Aquele que acha que tem as soluções para todas as coisas, mas não consegue simplesmente arrumar a própria vida, o próprio quarto. E é justamente desse cara que eu estou tentando te livrar. Daquele cara que tem duas ou três frases de ideólogos para cada assunto, mas não consegue se aprofundar numa discussão. Ou aquele cara que quer te irritar, dizendo que sabe de tudo, buscando te desestabilizar, enquanto, na verdade, ele não sabe de nada. Eu tenho uma confissão aqui a fazer. Eu não sou santo. Eu tenho que confessar que eu tenho pouquíssima paciência com os outros quando eu identifico que alguém está querendo me tirar do otário. Ou simplesmente levar vantagens sobre mim sendo desonesto dentro de uma conversa. E escolher não debater com o mal intencionado e simplesmente preferir a paz tem sido um processo em que eu tenho trabalhado em mim dia após dia, de maneira solitária. Decidi, certo dia, ao ler algumas coisas, que era preciso que eu mudasse a minha forma de agir. Decidi escolher minhas batalhas com sabedoria para o meu próprio bem. Tem sido um caminho árduo, um caminho difícil, porque o sangue ferve ao ouvir certas besteiras e principalmente afrontas, canalhas e descaradas de pessoas dissimuladas. Mas eu vou compartilhar tudo o que me levou a seguir esse rumo na minha vida como esse que tem me trazido benefícios. E se isso te ajudar de alguma forma, esse vídeo terá cumprido seu papel com sucesso. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer uma citação bíblica que intitula esse vídeo aqui. Para que nós façamos uma reflexão mais aprofundada do real significado dessa conversa que nós estamos tendo. Em Mateus 7,6, a Bíblia diz Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes apisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O sentido principal desse texto tem uma conotação espiritual. Mas que pode ser utilizado em seu sentido literal dentro do nosso cotidiano com muita facilidade. Claramente, dar as pérolas aos porcos significa gastar o que temos de precioso com quem não aprecia ou não tem discernimento para apreciar aquilo que nós oferecemos. Da mesma forma como os cães não entendem as coisas sagradas ou os porcos não apreciam e não valorizam o real valor das pérolas. Certas pessoas desprezam e não compreendem o valor que podemos compartilhar em uma conversa, em uma troca de opiniões. Não dar pérolas aos porcos significa reconhecer quando nossos esforços estão causando mais mal do que bem naquela situação. Em Provérbios 26.1 está escrito Cara, eu amo esse texto. E principalmente o conteúdo que extraímos do título desse texto que é o seguinte A primeira coisa que podemos analisar é Assim como não neva no verão Assim como não há chuva em tempo de colheita Cara, não gasta o teu tempo com gente que só quer te azucrinar ou lacrar ou reproduzir um pensamento ideológico que nem ele mesmo entendeu a sua origem. Se a pessoa tem dentro de si apenas uma apanhada de frases de efeito e não quer nada além de se promover em cima de você deixe-o falando sozinho. O filósofo Aristóteles vai nesse mesmo caminho quando diz que a diferença entre um homem sábio e um homem ignorante é a mesma entre um homem vivo e um cadáver. Ainda no livro de Provérbios no capítulo 23 verso 9 está escrito que Não vale a pena conversar com o tolo pois ele despreza a sabedoria que você fala Haha, Gilvan Tu tá se achando sábio então? Não! Não, meu nobre coleguinha Longe disso Na verdade muito longe disso Mas pelo menos eu tenho procurado me despir da minha ignorância em busca de achar o verdadeiro significado das coisas O verdadeiro sentido do debate e da verdade em nossas vidas e da sua aplicação na sociedade Afinal como vimos em Sócrates ele disse que a pior ignorância é não ter consciência dela e de que o primeiro passo no caminho do conhecimento é reconhecer a sua própria ignorância e o seu estado de não saber das coisas Platão que foi aluno de Sócrates segue o mesmo caminho do seu mestre quando diz que a ignorância é a raiz e o caule de todos os males ou seja o não conhecer impede o indivíduo de ser e coexistir Mas o problema atualmente o problema em nossa sociedade hoje em dia é justamente que nós enfrentamos muitos lacradorezinhos várias Gretas Thunbergs How dare you? Muitos sujeitos que teorizam sobre tudo aquilo que eles não sabem e criam um modelo de politicamente correto que nem eles aplicam em suas próprias vidas Vide um novo presidente da república eleito com um viés ambientalista e que ele mesmo viajou já eleito para o Egito com um discurso que agrada a massa lacradora sobre a preservação do meio ambiente queimando um querosene lascado no jatinho emprestado de um empresário ou seja o problema é a emissão de CO2 dos outros não a minha cara isso me irrita demais você pode ver são pessoas que possuem duas ou três frases prontas sobre todo o problema existencial e travam no primeiro questionamento que outra pessoa faz qualquer questionamento que pode aprofundar um pouco mais a questão a discussão e nos trazer alguma reflexão sobre a verdade faz com que essas pessoas simplesmente travem a gay man sobre o que significa ser uma mulher você deveria perguntar as mulheres o que significa ser uma mulher especialmente trans mulheres o que significa ser uma mulher eu estou perguntando todas as pessoas ninguém tem uma opinião sobre isso apenas as pessoas que são mulheres gay men não conhecem o que significa ser uma mulher você disse gay men aqui em San Francisco que eles não estão permitindo falar sobre isso não mas não como eu come e dizer o que uma gay man é que é que você você está dizendo se você não é uma mulher então você não deve ter uma opinião onde a cara pode dizer o que uma mulher é mulheres apenas conhecem o que mulheres são você você um cat não de que forma então nós identificamos um tolo é fácil essa é muito fácil deixa ele falar em provérbios 14 e 7 diz o seguinte mantenha-se longe do tolo pois você não achará conhecimento no que ele falar a atuação do movimento social no caso o mtst os movimentos de moradia é identificar grandes imóveis que estão em situação essa sim ilegal porque não cumprem função social todos eles endividados com poder público uma dívida maior muitas vezes que o próprio valor da área pegar esses imóveis e fazer uma ação de ocupação para que eles sejam destinados para a moradia popular é só queria respeitosamente discordar bolos a lei é para todos ela é uniforme então há uma distinção na lei do que é liberdade de manifestação pacífica e do que é depredação ou invasão os movimentos sociais eles devem então se eles têm essa pretensão de dar a função social da propriedade então eles devem fazer isso também de uma forma legal ou seja precedido do devido processo legal requer na justiça a desapropriação a ocupação e aí então ocupa a justiça pelas próprias mãos e a invasão de qualquer forma ela é prevista e punida em lei um tolo fala demais gosta demais tem um apreço exagerado pelas suas próprias ideias ou melhor ideais né e ele não gosta de nada que os outros falam ele se irrita facilmente quando questionado a ponto de desmascarar as suas falácias ele sempre tem desculpas para sua conduta porém não perde uma oportunidade de depreciar os outros as suas condutas e as suas ideias o ignorante inconsciente prefere ensinar a ser ensinado deseja discutir qualquer coisa mesmo que ele não tenha a mínima noção daquilo que esteja sendo debatido Arthur Schopenhauer filósofo que eu citei anteriormente chega à conclusão de que a única contra-regra segura para aqueles que tentam te irritar em um debate é aquela que Aristóteles fornece em sua obra tópicos ou seja não devemos discutir com o primeiro que aparece mas apenas com aqueles que podemos atestar entendimento suficiente para não apresentar nenhum absurdo e passar vergonha por isso identificar pessoas que gostam de ouvir boas razões mesmo da boca do adversário e tenham equilíbrio para suportar que estão errados quando demonstrada a verdade do outro lado portanto é muito difícil encontrar alguém digno de uma disputa ele Schopenhauer completa utilizando uma frase em latim Desiperi et iuris gentri o latim taidia hein ser idiota é um direito humano então deixemos que digam o que quiserem e cabe a nós identificar qual batalha devemos participar e principalmente quem nós devemos ignorar então o que eu proponho para você assim como tenho proposto para mim mesmo é identificar quem deve ser o alvo das nossas palavras tem muita gente que ainda busca uma lógica no meio de tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade de todo o debate partidário que tem sido feito e que podem ser trazidos para o nosso lado quando mostramos a realidade das coisas mas tem uma galera que só quer utilizar da discussão para te fazer perder a linha se irritar e dizer uma frase fora do contexto e começar a justificar toda a narrativa suja e furada deles em cima de um suposto erro teu tirado de contexto então meu amigo não jogue pérolas aos porcos identifique o tolo e fuja dele para tua própria saúde mental eu vou começar a partir da próxima terça-feira todas as terças-feiras isso não vai influenciar os outros conteúdos do canal a estudar aqui com vocês o livro A Arte de Ter Razão de Arthur Schopenhauer por quê? nós vamos dissecar todas as estratégias com vocês e a partir daí trabalhar não somente para que cada um de nós cada um de vocês coloquem suas ideias de uma maneira mais ordenada em um debate mas como principalmente identifiquem quando alguém estiver utilizando uma tática para desestabilizar desequilibrar a disputa a favor deles de uma maneira desonesta então não perca fique comigo aqui no canal se inscreve caso você não seja inscrito e grande abraço